3, 2, 1 e... 40! Ok... Espera... Miraco! Boas pessoal! Sou o Sérgio Calas e estamos aqui de volta para mais um vídeo Do Confronto! Final! Pois é pessoal! O Confronto final! Segundo episódio e eu já estou aqui a explorar a mina Aquela mina, aquela ravina que eu tinha visto no primeiro episódio Pessoal lembram-se que tinha ferro e que tinha carvão e etc Eu já peguei em algumas coisas e está de noite Eu já peguei aqui por exemplo em 14 irons E já temos aqui algum carvão E o que eu vou fazer é descer aqui rapidamente Só para matar aquele zombie Eu já sofri dano de um zombie Espera aí, espera aí... Toma, toma, toma porrada Toma porrada, toma, toma Ok... Eu já sofri porrada de um zombie mini Daqueles bebés zombie E vamos pegar naquele ferro que está ali em cima Nós também temos outras coisas como por exemplo Aquela gema estranha que eu não sei o que é que é Eu vou ter de ir lá a seguir Mas primeiro precisamos do ferro porque o ferro é vida E o ferro nos vai fazer pelo menos já ficar full ferro É a coisa que nós precisamos inicialmente Porque nunca se sabe o que é que nos pode acontecer Podemos não conseguir ficar equipados com rubi ou com safira Ou seja o que for que houver aqui novas gemas Que possam ser melhores Portanto, convém que fiquemos pelo menos full ferro Ok, deixa eu pegar aqui neste carvão também Que o carvão vai ser bastante necessário para comida e etc Espera aí... É assim... Assim... Ok, está tudo em ordem Bem, vamos lá então ver o que é que é aquilo lá Espera aí... Deixa-me cá ver o que é que é isto Ai, caraças Espera aí... Deixa-me ver o que é que é isto Que eu tenho de ver o que é que é isto, meu Isto são gemas estranhas, meu Ai, caraças, não consigo pegar Espera aí... Ok... Isto são topaz gemstone Isto serve para... Ok... Não... Isto é a gato, caralho Espera aí... Lol... Espera aí... Onde é que estás? Onde é que estás? Vai dar para fazer sandstone Dá para fazer netherrack Dá para fazer blocos Ou se... Ah, não, pronto... Isto transforma em ouro Não, não... Não é nada disso que eu quero Espera aí... Transforma terra em iron Terra em iron Lapis lazuli em redstone Meu Deus... Transforma terra em iron Transforma terra em iron Estás a brincar comigo Depois ele faz um mystic powder aqui Transforma terra em iron, pessoal Dirt em iron Pessoal, nós podemos ser ricos em iron Ok... É para isso que eu vou utilizar esta gemstone Espera aí... Vamos lá então em cima Espera aí... Nós vamos transformar terra em iron É basicamente isso que nós vamos fazer, pessoal Espera aí... Deixa-me pegar nesta gemstone Ok... Perfeito... E vamos então descer aqui rápido Que eu vou ter então de explorar Aliás... Vou ter que pegar aqui em terra Porque eu não tenho terra Portanto... Vamos ver... Eu tenho sete terras Espera aí... Uma... Duas... Três... Nós nos vamos encher de ferro E eu preciso de bastante terra De bastante terra Espera aí... Terra, terra, terra... Ok... Nós temos agora vinte e nove... Oito vezes quatro, né? Oito vezes quatro vai dar não sei quantos Não sei... Eu sou mau em matemática Já não me lembro como é que se faz Eu acho que vai dar tipo o três Não sei... Oito vezes quatro dá três Ok... Espera aí... Vamos pegar então aqui em alguma terra suficiente Assim... E assim... E assim... Eu acho que isto já chega Chega e sobra, acho eu Acho que é mesmo... Epá... Não quero dizer cagada Espera aí... Espera aí... Vamos lá ver... Ok... Vamos então colocar aqui a nossa terra... Assim... E assim... Ok... Vai dar de sobra, meu... Eu sabia... São trinta e dois de terra... Espera aí... Trinta e dois... Se não me engano são trinta e dois mesmo... E... Iron... Temos cinquenta e um irons, pessoal... Basicamente... Transformamos terra em iron... E temos cinquenta e um irons... Nós estamos ricos em iron... Basicamente é isso... Basicamente... Vocês acabaram de ver o Cásio a ficar rico em iron... Pronto... E está de dia... Vamos explorar agora... A nossa dungeon... A nossa... A nossa simpática... Battle Tower... Que estava lá ao pé... Vamos lá então para lá para cima... Espera... Parta esta bosta... Vamos lá... Parta esta bosta... Aqui... E aqui... Ok... Exatamente... Parta esta terra... Não... Parta com esta... Parte com esta... Parte assim... E parte assim... Nós temos outra picareta de pedra... De pedra também... Portanto... Está tranquilo... Ok... Vamos então descer aqui para baixo... Porque não dá para descer para cima... Não é? Oh mano... Já não sabes... Nós já temos bastante ferro para ficarmos full ferro... E com a espada e tudo o que for necessário de ferro... Portanto... Estamos tranquilos em relação a ferro... Agora... Eu vou cozinhar o nosso ferro... Eu vou aqui até a nossa casinha... Ou até uma das casinhas dos villagers... Para nos defendermos... Que a minha casinha era... Por acaso... Uma que estava aqui... É basicamente esta... A nossa casinha... Esta era a nossa casinha... Vamos então deixar aqui a nossa... A nossa crafting table... E vamos colocar então aqui a nossa furnace... Ok... Está tranquilo... Vamos então... Colocar aqui o nosso ferro a cozinhar... Com o nosso colo... Ok... Eu vou dar então aqui um corte pessoal... Só um cortezinho mesmo... Para esperar o ferro a cozinhar... E... Já... Volto... Até já... Bem pessoal... Estamos então aqui de volta... E a ideia é a seguinte... Já temos aqui ferro suficiente... Eu vou deixar isto assim quieto... Porque... Por acaso... Apareceu aqui... O senhor... Rezende... Que está ali... Na minha... Na minha... Aqui na minha... Na minha construção... Na minha... Na minha village... E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos levar as nossas coisas... Quer dizer... Isto pode ficar... Não tem problema... Mas espera aí... Vamos então deixar só... Fazer aqui a nossa armadura... Espera aí... Vamos fazer aqui a nossa armadura... Botas... Ok... Capacete... E... Legs... Ok... Exatamente... Já temos então aqui legs... Já temos botas... Já temos tudo... E agora... Estamos completamente equipados... E vamos então partir para a porrada... Estamos full ferro... Vamos então embora... Vamos explorar aquela... Battle Tower... Que eu espero que não tenha sido explorada... Já pelo Rezende... E... Não foi explorada... Boa... Não foi explorada... Vamos então partir esta porcaria... Parte... E parte... Bora... Rápido... Rápido... Ok... Temos madeira... Temos mais sugarcane... Seeds... E sticks... Ok... Para onde é que se sobe nesta bosta? Não dá para subir esta bosta... Ok... Espera aí... Vamos então subir aqui por blocos... 1... 2... 3... 4... Oh caraças... Estou a ouvir aranhas... Meu... Espera... Estou a ouvir aranhas... Oh God... Oh God... Oh God... Oh God... Oh God... Estas aranhas não... Estas aranhas não... Espera... 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 Tudo em ordem... Tudo em ordem... Tudo em ordem... Parte... Filha da mãe... Filha da mãe... Filha da mãe... Dropei a minha picareta... Dropei a minha picareta... Ok... Espera... Parta esta bosta toda... Parta esta bosta toda... Ok... Tudo em ordem... E agora vamos pegar aqui... Ok... Tochas... E mais uma picareta... Que nós não precisamos... Vamos deixar aqui esta picareta... Vamos deixar isto... Vamos deixar isto... Chocolate Spider Eye... It's rather crunchy... Para que é que isso serve? Ok... Não sei para que é que isso serve... Mas vamos deixar esta Spider Eye... Espera... 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 Quer dizer... O Spider... Nós podemos precisar disto para fazer umas espadas todas doidas... Meu... Vamos lá então aqui... Oh God... 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 Sobe... Sobe... Sobe com calma... Sobe com calma... Sobe com calma... Oh God... Oh God... Zombies... Zombies... Spiders... Zombies... 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 Oh God... God damn... God damn... God damn... Ok... Já nem sei o que é que eu estou a dizer... Já não sei o que é que eu estou a dizer... Mas espera aí... Espera aí... Espera aí... Vamos matar esta bosta... Vamos matar... Vamos matar esta bosta... Espera... Espera... Muitas Spiders... em ordem já neste, pronto estamos em, pelo menos por agora estamos bem ok, temos aí mais spiders, mas não vão cair, ok, temos aqui string e temos balls que nós não precisamos vamos deixar estas botas aqui, e bora lá continuar aqui a nossa exploração pessoal, peraí eu espero que não tenha zombies aqui, tem zombies tem zombies, vamos lá, vamos lá, parte esta bosta parte esta bosta, parte esta bosta parte esta bosta, não conseguimos partir vamos matar estes gajos ok, e agora vamos partir esta bosta parte, e vamos matar vamos matar, vamos matar, ok ok, ok, calma, calma, parte parte, ok, já temos então aqui zombies a cair do outro andar, zombies a cair do outro andar, vamos lá matá-los, mata e mata, ok, pronto, tudo em ordem, vamos então continuar aqui a explorar, temos mais pão, maçãs e feathers e glass, glass é importante, vamos deixar aqui os botões, que nós não precisamos dos botões nem devíamos ter aqui estas cenas, nem as seeds nem nada disso, peraí ok, tudo em ordem eu devia ir a fazer já de uma vez a cama uma cama, uma cama, mas não faz mal, vamos lá então subir, deixa-me só comer aqui deixa-me só comer aqui, pera, temos spiders lá em cima, ok, vamos lá então oh god, jesus, jesus até me assustei meu, temos creepers também ok, ok oh god, god 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 aranhas, parte das aranhas, está de noite, portanto mais mobs vão aparecer, está a ficar de noite, peraí, vamos recuperar aqui a vida vamos recuperar aqui a vida, vamos pegar aqui a experiência e vamos recuperar a nossa vida, peraí, pegando estas bostas todas ok, exatamente, e vamos ver o que é que tem aqui, tem wheat e tem saplings que nós não precisamos de nada disso, ok até, oh God, que susto meu que susto, ok, tem zombies lá em cima, peraí, peraí, nós precisamos de oh God, god damn, god damn god damn, ok, ok, calma, calma, calma calma, 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 tem zombies, oh God, zombies atrás de mim, zombies atrás de mim, zombies atrás de mim, pera, 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 eu ainda não dormi, peraí, peraí, que eu ainda não dormi, tem calma, tenham calma, tenham calma, tenham calma tenham calma, tenham calma, tenham calma pera, 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 eu espero que os zombies não tenham ouvido baixo também, pera nós precisamos de recuperar a nossa vida, meu nós precisamos de recuperar a nossa vida, peraí deixa-me comer, deixa-me comer, deixa-me comer, pera, 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 pera 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 pera... Ok, pronto. Deixa-me comer. Pera. Ok, tem aqui um zombi que caiu para lá para baixo. Pronto. Ô God, esqueletos! Tem esqueletos também? Pera. Deixa eu ver o que é que tem então aqui em cima. Ô God, esqueletos. Tem esqueletos. E tem aqui uma aranha. Tem aqui uma aranha. Tem aqui uma aranha. Pera, pera, pera. Ô God, está aqui um esqueleto. Está aqui um esqueleto. Ô God, que susto meu. Eu estou todo maluco com isto. Pera aí. Pera aí. Nós vamos precisar de correr E parte Parte, 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 parte Oh God, tanto bosta Não, 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 cai Cai, cai Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Não, esqueleto. Pera, 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 pera. Tem muita porcaria aqui de gajos. Tem muito gajo aqui. Tem muito gajo. Não sei como é que eu me estou a manter. Conta-te o pouco coração 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 Meu Deus, meu Deus Eu tenho de bazar Eu tenho de bazar Eu tenho de bazar Matei Morri Pronto É assim a vida Spawnei aqui No spawner E vamos então descer mais um bocadinho Filha de uma mãe meu Que complicado, caraças Que fucking complicado Quando eu chegar lá eu volto, pessoal Bem, pessoal Basicamente no momento em que eu cortei Olá 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 Olá, Batista Olá, Batista Olá, Batista Tudo bem contigo? Tudo bem contigo, Batista? Tudo bem contigo, Batista? Tudo bem contigo, Batista? Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Pera, 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 pera Pera, pera, pera Pera, pera Não, não, não Não me mates Filha da mãe A sério Matou-me, caraças Caraças, meu Maldito Mas pronto, pessoal Vocês viram que basicamente Aliás, eu queria explicar Nós podemos ter PVP assim à toa também Basicamente Eu tive um PVPzaço Com o Pac e o Mike Enquanto eu fiz o corte Porque eu estava a voltar para a minha casa E quando cheguei à minha casa O Pac e o Mike invadiram A vila E simplesmente Atacaram-me E eu consegui matar o Mike Mas o Pac matou-me duas vezes Não consegui simplesmente Porque eram os dois a atacar-me E depois Esses bosses estranhos Que são basicamente os Como é que se chama? As almas Que me tentavam atacar também ao mesmo tempo Então Tornou-se bastante complicado Muito mesmo Então Foi assim que aconteceu E eu não gravei Mas provavelmente esteja na visão do Pac e do Mike Digo eu, não sei Portanto vamos então Eu vou fazer só mais um corte aqui pessoal E quando já estiver lá na base eu volto Bem pessoal Estamos então aqui de volta Eu consegui pegar aquilo que eu estava aqui a cozinhar Porque eu tinha deixado também algumas coisas a cozinhar Eles partiram uma cama E foi por isso mesmo que eu A minha Eu fiquei obstruído E não spawnei mais aqui Então Eu vou fazer só aqui uma espada de ferro Porque a minha espada de ferro acabou Aliás Eu vou fazer duas espadas de ferro Para ficar já com duas de ferro feitas E bora lá então Continuar a explorar aquela mina Porque senão Nunca mais acabamos pessoal Aquilo já estava mesmo quase acabado Nós já tínhamos quase explorado ao máximo Esta dungeon Portanto bora lá experimentar Mais uma vez Vamos lá subir deste lado desta vez Bora 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aqui Exatamente Bora lá então Está de dia Nós vamos conseguir Eu não sei porque não dava para subir de outra forma Mas bora lá então Bora lá então Eu já estou a ouvir esqueletos Espera aí Deixa-me cá Pôr a minha comida na mão Espera Comida, comida, comida É exatamente isto E as cenouras Pronto Vamos lá então comer Bora Cenoura Exato Ninguém explorou ainda esta Battle Tower O Peck e o Mike passaram por aqui O Resident também passou por aqui E ninguém explorou Ninguém explorou basicamente Eu vou explorá-la Porque lá em cima posso encontrar diamante E vamos matar este esqueleto Vamos matar o esqueleto Porque nós vamos conseguir Ok pronto Nós vamos conseguir alguma coisa de jeito Eu estou quase Eu estou com um feeling Que nós vamos conseguir alguma coisa de jeito aqui em cima Parta este zombie spawner E parte este zombie spawner Pronto Ok Temos aqui melon seeds Nada de mais Temos pumpkin seeds Nada de mais Ok Vamos lá então Continuar para cima Ok E estamos então Aqui para mais um Espera Espera Esqueleto 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 Mata Filha da mãe Filha da mãe Espera 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 Já está Parta este Filha da Aranhas malditas Meu Aranhas malditas Espera Espera Parta o esqueleto Ok 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 Calma Calma Já partimos o esqueleto E agora vamos partir este Pronto Já está Já está Este andar também já está Outra espada de ferro Nada de mais E aqui leather Pronto Se bem Se bem Se bem Que andas sons marados meu Eu fiquei sem saber What the fuck Ok Vamos deixar isto aqui Que não vamos precisar disto E do bolo Ok Acho que assim está bom Acho que assim está bom Vamos lá então para lá para cima Que agora deve estar Como está de noite Agora já devem spawnar mobs Agora já devem spawnar mobs Agora já devem spawnar mobs Espera Esqueleto é lixado Esqueleto é lixado Parto as aranhas E agora vamos partir os esqueletos Esqueletos ainda dá para matar mais facilmente Porque eles simplesmente Não atacam direto Não atacam direto Ok Já está Já está Pronto Mais um andar Oh god Oh god Spawnamos o big golem Spawnamos o golem Spawnamos o golem Calma 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 Onde é que ele está Onde é que ele está Ele está lá em baixo Ele está lá em baixo Espera Espera Olá Olá amigo Amigo Olá amigo Olá amigo O golem tem 400 de vida Oh god Oh god Oh god Não vou conseguir matá-lo Não vou conseguir matá-lo Matou Filha da mãe Que complicado meu Ae galera Cheguei aqui Com o Casio E aí Casio Boas Olá Beleza Está tudo Então Você está fuleira também? Eu também estou fuleira Pessoal Basicamente Nós combinamos Através do chat Fazer uma luta de teste Para ver como é que estamos Com o pvp Isso aí Vamos fazer o melhor de 3 Simulando O campeonato Bora lá Precisas de cama Espera aí É melhor que tenhas uma cama Não vai ser que depois spawnas lá Exato Dorme Espera aí Espera aí Espera aí Eu tenho que te explicar uma coisa Nesta vila Está o Pek e o Mike Sério Sim E eles mataram-me Eles querem ficar com a vila Então é complicado Anda cá Anda aqui Está aqui as camas deles Podes dormir numa dessas Que é mesmo para Para marcar seu spawn Aí vou dormir Você não pode dormir Mas está de noite Está de dia Está de dia Está de dia Meu Está de dia Oh God A sério Que droga Faz a spawn point Pronto Spawn point Sim Faz barra spawn point Ah ok Aí está certo Bora Beleza Vamos lá então Bora Calma aí Assuma sua posição Melhor de três Sim melhor de três Bora lá Ok Três Dois Um E Parento Ok Espera Miraco Meu Deus Meu Deus Levei ganda combo Levei ganda combo Filha da mãe Ai Tem o meu fantasma Tem o meu fantasma E agora vou eu E agora vou eu E agora vou eu Toma matei Olha o teu fantasma Meu Deus Meu Deus O teu fantasma O teu fantasma Ok matei Matei E agora vem os zombies todos Oh my God Oh my God Meu Deus Meu Deus Lamar Quem é Lamar Lamar é o cachorro do Peck ou do Mike Eu não sei Caraca Então um a zero Para mim Então um a zero Ok Bora Beleza Sim Cadê você Bora lá Não estou te achando Estou aqui Estou aqui Estou aqui Olha aqui Eu vou assaltar Ok Vamos lá Calma Deixa eu só me preparar aqui Só comer aqui Para recuperar a minha vida Se eu ganhar agora Acabou 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 Sim É melhor de três Normalmente Se acontecer isso No campeonato Galera Aí a pessoa que perdeu Acabou a visão dela Entendeu Sim Não sei Ainda não se sabe Exatamente como é que vai ser Se será tipo Três vidas cada um Ou se será melhor de três Dependendo De como é que ficar mais épico Nós ainda vamos decidir Como é que vai ser E talvez Talvez A gente possa fazer Tipo uma repescagem Ou algo do tipo Para não acabar A visão da galera Entendeu Exato Exato Tipo uma batalha Entre quem perdeu Alguma coisa assim Beleza Mas vamos lá Bora Três Dois Eu estou aqui atrás Aqui Ah já te vi Já te vi Bora lá então Três Dois Um E valendo Começou Bora Bora Ah não Ah eu pensava que ias fugir Caraca Pensava que ias fugir Não filha da mãe Filha da mãe Não Não Toma 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 Matei 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 Tá um gol Caraca Quem ganhar agora Ganha o final Meu Deus Agora o negócio vai ficar louco Pode ir Olha lá Pera Não pode nada Caraca Estou com menos Metade da vida Aliás Mata-me Mata-me É melhor Vai ficar É como o fantasma Nossa Esse seu fantasma É chato É mano Tu imaginas a luta final No campeonato E aparecer o fantasma E matar-te Nossa Meu Deus Bora lá então Cadê você Não foge-te para trás Estou aqui Estou aqui Estou aqui Beleza 3 2 3 2 1 E vale Bora É agora Caraca Caracas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não 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 Quantos corações Ficaste Eu morri Para o seu fantasma A sério Ai meu Tinhas ficado Com meio coração Provavelmente Com meio coração Dei eu morri Para o seu fantasma Muito épico Ficou 2 a 1 Para mim Mas tipo Foi Mas vocês viram galera Foi muito difícil Muito Agora você já imaginou isso Na pressão do campeonato Sim É sério Vai ser muito doido Eu fico tenso Vai ser muito doido Porque tipo Basicamente Nós temos que ganhar Ou ser eliminados E isso vai ser muito difícil Meu Você é louco Falando assim Você acha que quem ganha Quem é que eu acho Que possa ganhar Não Um é muito difícil Mas quem você acha que Que pode chegar A semifinal Os 4 que possam chegar A semifinal Vamos ver Eu vou ser sincero Eu acho que chegamos Nós dois O Luguin E o Ou o Peck e o Mike Não sei É né Eu também Eu fico na dúvida Cara Fico na dúvida Porque a galera É boa no PVP Sim mano Quase todos os que estamos Aqui na série Somos muito bons em PVP O Fé Batista Também não é nada mal Ai ai Exato Então isso é muito difícil Galera Mas eu vou ficar com o vídeo Por aqui Sim Se você Você também vai Eu também Eu também Então Caso vocês gostaram Querem que a série continue E continue épica Desse jeito Então Pô Deixa o like ai O seu favorito É muito importante Para o nosso canal Beleza Porque ajuda a divulgar Exatamente Prova de todos mesmo Passem nos canais também Que estão na descrição Que todos nós Estamos a fazer a série Todos que estão na descrição E todos nós Estamos a ter uma visão Muito épica De certeza absoluta Isso ai Então Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Tchau Até a próxima I'M A FREAKING BANG Tchau Tchau